Fala meus queridos, tudo bem com vocês meus lindos? É o seguinte mano, eu fiquei um pouco parado, tá? Eu só vou dar uma explicação rápida aqui, tá? Calma aí Eu fiquei um pouco parado, é porque eu tava meio desanimado Também tava pensando em algumas coisas E tô querendo voltar com o meu canal como era antes Quem é das antigas sabe como é que era antes Aquela edição assim Tá parecendo um print aí na tela pra vocês verem como é que era a edição aqui no canal É coisa de mais horas editando um vídeo assim Mas agora vai levar um pouco de dias Então praticamente Eu acho que eu devo voltar a fazer um vídeo por semana só Ou dois vídeos por semana Lógico que eu queria fazer vídeos todo dia, né? Mas eu não tô curtindo muito essa edição simples igual eu tô fazendo aqui Eu sei que muita gente gosta, mas eu não curto muito, né? Meu estilo de vídeo Mas a noitinha eu posso fazer lives todos os dias Ou dia sim, dia não, entendeu? Assim só pra compensar Gravar também pra poder depois fazer os melhores momentos Em um vídeo bem editado Igual vocês tão vendo esse print aí na tela Queria pedir desculpa pelo sumiço Desculpa essa cara de morto aqui também Eu acabei de acordar, eu tô meio zoado ainda Esse vídeo aqui não tá tão editado Eu só peguei uns melhores momentos de umas partidinhas que eu joguei aí No PS4 e no PC Mas no próximo vídeo eu já planejo fazer uma bela edição zoeira do caralho Lógico que pra isso continuar, né? Vocês tem que me dar aquele ânimo deixando o seu like, tá? Então já vou deixar aquela meta aqui nesse vídeo Mano, eu parei de dar meta E o vídeo não bate mais os likes que batia antes Então vou deixar a meta de 2 mil likes Se bater, a gente volta com tudo Com esses vídeos editadões Igual era antes, tá? Eu ainda tô pensando se eu faço os vídeos com o FSCAN ou sem Eu acho mais engraçado sem Porque aí dá pra, sei lá, inserir algumas coisas Pra ficar mais engraçado A câmera ainda atrapalha um pouco a tela do jogo Apesar que o foco não é só o jogo, tá? É mais a zoeira, essas paradas Piada ou meme Sei lá o que vocês gostam E eu pra falar a verdade Eu não gosto muito da minha reação não, né? Não sei vocês Então vou deixar nesse cardzinho aqui Uma enquete pra vocês votarem Com o FSCAN ou sem o FSCAN Os próximos vídeos, beleza? Eu vou mandar um salve aqui rapidinho Pro pessoal que comentou Na comunidade que eu falei Assim, quem comentava vai ganhar um salve Então vou mandar aleatório, tá? Vou mandar alguns salves aqui só E desculpa esse começo ser tão demorado assim É porque eu preciso me explicar pra vocês Porque eu fiquei parado Fiquei quase duas semanas Duas ou três semanas Não sei, parado Sem fazer vídeo Tava meio desanimado Sério mesmo Me desculpem Então deixa eu mandar um salve aqui E vambora pro vídeo Vou mandar só pra umas 5 pessoas Só pra ser rápido, tá? Então no próximo Se você quiser um salve também no próximo vídeo Pede aí nos comentários Que eu mando também depois Então um salve para o Thiago Salve para o Marcos Salve para o Pablo Henrique Salve para o Bruno O Nicolau E um salve para o Criativo Vlogs Beleza? Eu vou mandar só pra eles aqui E depois você pede aí Que eu mando no próximo vídeo Aleatório, tá? Por favor Então é nóis Um beijo nessas bundas E até o próximo vídeo Deixa o like, hein? Seus viados Tá ficando Esse aqui fodeu a porra toda Vem, vem dançar Vem, vem dançar Vem Não, assim não Assim não Assim machuca Assim machuca Assim machuca Porra, Ash Mata essa desgrama aí Agora eu vou te dar um beijo Vem, vem, vem Ego, vem Ego Me pegaram por trás Porra Foi a Ash, caralho Tomaram o cu Desgraça Meu Deus O cara rushou lá Meu amigo O cara O cara tá rushando lá Olha lá O cara tá doidão de macoema E a Ash É o correndo Nossa Olá Marilene O cara É o de novo Não cai com defuso Aqui embaixo Vou voltar aqui Com defuso Nossa Mano Nossa Caralho Esse cara Puta Que pariu Cozão Ah Leleque Leque 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 É o barulho Do meu rei No lombo Desse moleque É o quê? É o quê? Tá drogado Tô não Tô não Deu ver um cara lá em cima Deu ver um cara lá em cima Leque Passa a calma Lá em cima Lá na cabine Lá na cabine Vou lá pegar ele Quebra ele Leque Quebra ele Pode quebrar Pode quebrar Tem mais um lá, Lec Vai, Lec, vai, Lec, vai, Lec Vai, Lec Peguei, Lec, peguei, Lec Relaxa, relaxa Tem carro de propósito, Lec Fica tranquilo, fica tranquilo Foi sem querer, quer dizer, desculpa, não foi propósito, não Entendi Ah, só hoje tá em dia, hein Na janela do seu lado, Igor Do lado do objetivo tem Respeta a porra Porra, caralho Cuidado, Lec, cuidado, Lec Cuidado, você tá me atirando de propósito, seu filho da puta Cuidado com o cara aí, Lec O cara te derrubou, Lec Cuidado, Lec Tá bem aí, Lec? Tá safe? Tô bem, tô safe Beleza Beleza Minha arma tá sem mira, viado Não questão, não questão Tá só uma bola no meio Tá ruim de acertar Só tem uma bola no meio, Lec Caralho, velho Eu ia matar os caras, Lec Mas a porra da arma bugou a mira Bugou muito? Bugou, tipo, tá Tipo as miras da Snipe do Ai, fodeu Ah, velho Que bosta aqui, hein Botou um, hein Aham Derrubei outro Ah, os caras nem vão vir aqui Nossa Eu dei um high shot no cara sem mira, você acredita? Tá com a frost Naquela escadinha pequena Aí, Leco Come Vai, vai O que ele tá fazendo com o pé em cima aí, ó Não sei, vai Mata essa porra, logo Eu não queria Lec, você morreu de propósito, né Pelo amor de Deus Eu queria correr pra cima dele Você é burro, cara Que loucura Caralho, mano Não vão se esconder, seus bostos Tomou um seu buceta Tomou um seu buceta também Fica quietinho aí Deixa eu carregar meu 38 Calma aí, falta uma balinha É essa que vai É ela que vai definir se eu vou matar os caras ou não Olha o Ego aqui Filha da puta Cone do caralho Errei Meu Deus, mas os caras não vão matar ele não, velho O cara tá miado, velho Vamos pros boludos, Leco Jogaram muito, mas não melhor que o recrutinho aqui Quem me deu TK? Ah, eu não sei Quem mais poderia ser, né Quem mais poderia ser, né Ó, ó Ó, eu não tô Eu não te acertei Só filha da puta Ó Os inimigos localizaram uma bomba Preparada a combater Ó Cadê a Twitch? Cadê a Twitch? O Sledge foi seco pra dar martelada Mas eu já tinha quebrado o bagulho Eidó, que boa, caralho Mandou bem Valeu, falou Vai passar seco aqui Eu vou dar uma nele, mano E aí? Beleza? Meu amigo O cara deve ter ficado muito puto, velho Venham me pegar Venham, venham, venham Tô esperando vocês Vem, gostoso Tô te ouvindo Ah, escudo não Escudo não Aí escudo que me fode Socorro, cara da puta Socorro, 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 socorro Socorro, socorro, socorro Escudo, 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 amor Tô correndo ele Tô correndo ele Calma aí Meu amigo Que que foi isso, velho Ele tá ali ainda? Cara da puta O cara matou o montagem Caralho O que aconteceu? O que aconteceu aqui? Não sei Essa é a nova arma do Rainbow Six, tá, galera? Pra quem não conhece aí Essa é a nova arma, tá? O cara tá com Uma granada que atira Ó Ó Ó Meu amigo Essa granada é foda, fi Ó Vai dar rajada Quer ver de granada Vai, vai Agora dá uma 12 Puta merda Vai dar legalizagem